Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Quando vier o Defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis do que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas do Pai das Misericórdias, estamos no tempo pascal, tempo em que comemoramos a ressurreição do Senhor e tempo do testemunho. É o tempo do testemunho. Nós acompanhamos o Evangelho dizendo que o Senhor Jesus enviaria pelo Pai o Espírito Santo, o Defensor. E a promessa de Jesus, ela se realizou. Ele enviou o Defensor, o Paráclito, o Advogado, o Auxiliador sobre os Apóstolos. Basta nós lermos o Livro dos Atos dos Apóstolos que nós vamos verificar que, de fato, o Espírito Santo os acompanhou. Acompanha a Igreja até os nossos dias. O Senhor enviaria o Espírito Santo, o Espírito da Verdade que procede do Pai para dar testemunho dEle. Normalmente, na realidade do tribunal, quando se dá testemunho, se fala do quê? Do que viu e do que ouviu, não é? Pois é, os discípulos testemunhavam aquilo que viram, aquilo que ouviram de Nosso Senhor. A experiência que eles fizeram com Jesus. E qual foi a experiência que eles fizeram com Jesus? Se não uma experiência de amor. De amor. Os discípulos foram profundamente amados por Nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso não poderiam se calar. por isso não poderiam se esconder. Por isso não poderiam se esquivar diante do que tinham visto, ouvido e experienciado. Transbordava, incomodava o coração deles. Estavam profundamente inquietos, sim, porque fizeram a experiência com o amor de Nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, os discípulos se tornaram apóstolos, se tornaram testemunhas deste evento do amor de Jesus, da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso saíram por este mundo a testemunhar e a levar outras pessoas a fazer também esta experiência com o ressuscitado. A experiência do amor de Deus. Meus irmãos, os apóstolos fizeram a experiência com o amor e transmitiram o amor de Deus através das suas vidas. nós acompanhamos já nos atos dos apóstolos tantos feitos que aqueles homens simples sem muita instrução puderam realizar no nome do Senhor. Os paralíticos que eram curados à sombra de Pedro, eventos prodigiosos, mas também vemos os eventos não tão prodigiosos assim, mas nem por isso eles não deixam de ser eficazes e grandes. O exemplo de Paulo e dos outros companheiros Barnabé e aqui como escutamos, como nós sabemos, quem escreveu os atos dos apóstolos foi São Lucas, então ele estava ali entre eles, olha como ele diz, embarcamos em Troade. quem embarcamos? Quem escreveu está dizendo, bom, eu estava lá e tantos lugares que eles passaram navegaram diretamente a ilha de Samotrácia, ancoramos em Neápolis, passamos por Filipos, uma das principais cidades da Macedônia com direitos de Colônia Romana, passamos ali alguns dias, no sábado saímos além da porta da cidade e junto a um rio ouvimos uma oração e foram lá ver algumas mulheres que não estavam fofocando, que estavam orando e ali Paulo também viu uma oportunidade de anunciar Cristo e nós ouvimos aqui Lídia, uma mulher que tinha fé já em Deus, aceitou a Jesus Cristo. Prodígios grandiosos em Pedro, em Paulo o Evangelho que chega ao coração, onde há a conversão. Meus irmãos, é a igreja que caminha, é a igreja que caminha em meio a prodígios, mas também no silêncio da evangelização, no silêncio do testemunho, da pregação da palavra e que tem ali também os seus frutos. Nós estamos vivendo também este tempo, o tempo do testemunho. que o Espírito Santo, o paráclito, venha realmente em nosso auxílio. Amém? Venha. Que o Espírito Santo venha em nosso auxílio. Que o Espírito da verdade venha em nosso auxílio. Nós escutamos o Evangelho. O Defensor virá, o Espírito da verdade virá, o Espírito Santo. Meus irmãos, com tantas supostas verdades que estão por aí, não é? Nós não cremos aí nas verdades que estão por aí, nós cremos na verdade. A verdade é Cristo. A verdade é o amor de Deus. A verdade é Jesus Cristo. Eu sou o caminho e a vida. A verdade e a vida. é Ele que nós anunciamos. Diante do mundo com pseudo-verdades, falsas verdades, verdades maquiadas, nós somos chamados a testemunhar. A verdade. A verdade é Cristo. A verdade é o amor de Deus. Por isso que teve os efeitos que teve. Por isso que tantos corações se abriram a Nosso Senhor, mudaram realmente de vida. Houve, de fato, uma verdadeira revolução. Não as revoluções que estamos vendo por aí. A verdadeira revolução acontece em Cristo, através do Seu Espírito, o Espírito da verdade que Ele envia. O testemunho dos Apóstolos da Igreja continua através de mim e através de você. Vamos levar a verdade, vamos testemunhar a verdade, a verdade que salva, a verdade que liberta, a verdade que resgata, a verdade que é Cristo. Nós somos chamados a testemunhá-lo para este mundo, seja com prodígios ou seja no silêncio, no dia a dia do nosso testemunho. Que o Espírito da verdade, que o Defensor continue a vir em nosso auxílio para testemunharmos para tantos que estão nas trevas, que estão no erro, que estão no pecado, que infelizmente estão fazendo o caminho para a morte eterna, que o nosso testemunho ajude tantos irmãos a fazer o caminho para o abraço com o Pai, para o abraço da vida eterna. Obrigado Senhor por esta palavra e nos ajude mesmo a testemunhar a verdade para este mundo que jaz na mentira, nas trevas, no erro, no pecado. ajuda-nos Senhor a levar a Tua verdade à vida a tantos corações a tantas almas, a levar o Teu povo a fazer um caminho para a vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.